Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Alô! Bom dia, meu filho. Bom dia, João. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Como que você tá? Ah, eu tô triste. Grava vídeo, cara. Ae, ae, a foto? Eu tô com sono ainda. Eu também tô com sono, cara. Não dormi hoje de noite. Gostei um desenho hoje, eu sabia? Como que tá, com o misha? Ah, não, não tenho mais o misha. Dá pra pagar as contas? Não, não dá. Ah, droga. Eu acho que eu vou aumentar 1 dólar agora o bagulho. Têm que fazer pra gringo mais caro. Pra gringa mais caro. 1 dólar pra ele é o março de cigarro. Por que a gente tá falando desse assunto? Porque a gente vai ver um canal inglês. Ah, é verdade, é o Mr. B. Por que alguém... Para de me marcar. Virgem transa pela primeira... Mano, é uma criança. Nesse vídeo do Mr. B. Hoje, eu vou dar minha bunda pra um milhão de pessoas. Eu estou muito empolgado. Dou a bunda pra vários homens, tipo um monte de pinto. Dou a bunda pros caras. Eu vou bater o recorde mundial e dar a bunda. Eu sou um arrombado. Eu dou a bunda pra dois mil e cinquenta homens diferentes. Os cavalos comeram minha bunda. Eu dei a bunda pros cavalos. Eu dei pra quinze cavalos diferentes. Quinze cavalos comeram a minha bunda. Um milhão de pessoas comeram a minha bunda. Eu estou muito feliz. Um milhão de pessoas. Eu estou muito empolgado. Bunda pra um milhão de pessoas. Ele vai bater o recorde mundial em dar a bunda. Ah, entendi. É a voz dele, meu. É a voz dele, meu. É pra vir o meu deschavador do Bob Marley. Olha, João, tem como ser mais estereotipado que isso? Não, é que a gente gosta das músicas do Bob Marley. Eu gosto do Bob Marley. A gente tem que ver isso aqui, ó. Prensa hidráulica contra a Lamborghini. Eu quero ver isso aqui, ó. Sobreviver cinquenta horas na Antártica. É uma boa. Tem crianças voar sem adultos, valendo cinco mil dólares. Mas botou as crianças pra brigar com os velhos. Um esconde extremo com cem inscritos. Medo do Mr. Beast, cara. Ele vai matar os inscritos dele. E uma ilha para o decorar pro meu ouvir cem milhões de inscritos. 10 mil dólares pra cada dia que sobreviver a prisão. Eu conseguiria sobreviver na prisão. Tipo, eu faria um comércio ilegal de cigarro. Com a bunda. Com a bunda. Fui perseguido pelo FBI. Por quê? Tá explicado como ele tem tanto dinheiro. Lavagem. Posar na Antártica e vamos passar cinquenta horas aqui. Eu disse que é o canal normal dele. E agora clica aqui, ó. Não sei se você viu, mas o YouTube tem mecanismo de faixa de áudio. Ah, e dele pode mudar. Porque todas as vozes que tem. Aham, coloca em área. A gente tá literalmente na ponta do globo, no lugar mais frio da Terra. Não, mas isso daí não existe. Pra você saber que eram os muros de gelo. Ah, então no muro, então. A Terra é plana. Eu vou fingir que o Mr. Beast está realmente na Antártica. Não que isso seja um cenário. Não, mas às vezes ele tá lá mesmo. Eu sei que ele tá. Ele tá lá. Ele tem dinheiro. O vídeo dele é mentira. O pessoal comentar. Não, ele fez isso mesmo. Ah, entendi. Tá ligado? Você é burro também. É tudo um mecanismo. Ah, tá bom. Você tá com sono, né? Tô. E lá vai o avião. Tchau, galera. Tchau, tchau. A gente se vê depois. E agora que o avião foi embora, gente, não tem como sairmos daqui pelas próximas cinquenta horas. O que ele vai fazer? Peraí, me diz um negócio. Vai ter que caçar comida de lá ou eles levaram comida de pra lá? Não, mas eles levaram comida, né? Eles não vão caçar o sul polar pra comer, né? Não, mas eles deveriam caçar as coisas pra comer, ó. Tá vendo aquele pinguim solitário? Ele é ovo perfeito para comer, cai. Estamos presos. Primeiro a gente precisa andar até as montanhas pra se proteger um pouco do vento. Esse é o lugar mais lindo que eu já vi. Cala a boca, Nola. A gente tem uma nevasca vindo. Tamo com sorte. O tempo já tá uma porcaria. Isso tá ruim demais. Mano, eles devem ter, tipo, gente, né? Que é preparada. Aham, o cameraman, enquanto isso, deve tá com o aquecedor do lado dele. Que nem no background, né? Eles comiam as coisas lá, né? Mó banquetão. Meu Deus, quais são as chances de uma nevasca rolar justo quando chegamos aqui? Tá muito frio. Jimmy! Cara, isso é loucura. Vamos lá! Vamos acampar na base daquela montanha. Vivido a merda, esse cara deve ganhar muito bem pra fazer as paradas dessas. Aham, e ele só vai pra Antártida passar um tempo lá. Depois disso ele volta e ganha o triplo do que ele pagou na viagem. Ele só tá vivendo a vida, basicamente. Antártica! 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 No meio, esse lugar, acampamento bicho! Acho que ele não pode nobear um lugar, né? Acho que não, acho que não, acho que ele não pode. Não sei, na verdade ele tem dinheiro. Ele tem dinheiro, se ele quiser ele compra o Antártica. Ele fez um vídeo e comprou na Antártica depois que eu encher o meu saco. Olha, eu amo isso. Ele não podia falar as coisas no Twitter, foi lá e comprou o Twitter. Ele pode falar o que ele quiser. Ele pode falar mal dele. Não, agora ele foda-se. Menos de 35 graus, se quisermos sobreviver mais 49 horas... Pega, pega! Minha barraca quase voou. Precisamos de abrigo pra já. Um tutorial disse pra inferir na diagonal. Tão vendo o tutorial porque o MrBeast é a única pessoa que consegue ter internet na Antártica. Você esperava o que, o MrBeast? Ele tem o próprio satélite dele lá no espaço. Eu sabia que ele comprou o sol, né? Agora a energia solar é só pedindo pro MrBeast. Por que o MrBeast comprou o Vasco, já? Sei lá, tamo fazendo tudo errado. Como é que tá tão inclinado assim pro chão? Eita, prendeu minha manca. Eles parecem crianças. Tamo ferrado. Olha só, eles tão conseguindo. Olha só, somos os melhores. Basicamente uma pessoa montou todas as barracas. Provavelmente foi o cara que ele pagou pra ir ajudar lá. Exatamente. Voltamos essa barraca aqui. Agora sai, sai. Você tá atrapalhando o ângulo de câmera. Tem que ser meus amigos aqui. Enquanto isso, o cameraman tá lá. Olha lá, os otários fazendo barraca. Enquanto aí, a gente tem uma casa própria aqui na Antártica. Levou um fulhado de pedreiro, né? Um problema comum na Antártica é o vento extremo levar sua barraca embora. Vamos cortar os blocos de neve pra proteger as barracas do vento. Então vamos pegar esses blocos pra construir uma parede e proteger o acampamento. Literalmente caiu 6 graus desde que chegamos. Temos que construir a parede mais rápido. O MrBeast tá lá relaxando. Ai, construam! Eu pago vocês! Cara, isso é de longe a coisa mais difícil que a gente já fez. A gente sobrevive aqui no Brasil com salário mínimo, pra você ver. Eu quero ver! Esse é um desafio bom pro MrBeast! Vai um mês, ganhando 1.200 reais só. O acampamento bicho, agora tá pronto! Agora que a parede de neve tá pronta, tomara que o vento não leva as barracas. A parte difícil da Antártica é que o sol nunca se põe. Não sabemos se é de noite ou não. Minha barriga tá dizendo que já tá. Que horas sua barriga acha que são? Hora do jantar. Bem-vindos à nossa casa, gente. Uou, tá vermelho aqui dentro. E pro jantar, temos ração militar. Ah, não, não. A verdade, esses bagulho, na verdade, é tipo uns bagulho muito gostoso que eles... Ração militar? Não. Ah, tá. Ele trouxe ração militar pra comer uma vez em câmera. Aí ele come, sei lá, algostas. Lagostas. Vai tá na Antártica. A cara não vai congelar essa porra, cara? Ah, não sei, mano. O cara tem dinheiro. O cara trouxe um fogão dentro da mochila. Era de uma barraca dentro de uma casa. Tudo fingimento. Caso esteja se perguntando como se come no lugar mais remoto do planeta, primeiro tem que ferver água e depois... Você bota água fervendo, tem que tomar cuidado aqui. E em 10 minutos você tem comida. E é assim que você come na Antártica. Não sabem como isso tá gostoso. Falei uns bagulho muito gostoso. É porque eles tão comendo comida boa. Imagina, já passaram 11 horas, só passaram dentro da barraca. Foi a única coisa que eles fizeram. Só deram comida pros caro e ficam dentro da barraca. Agora é só esperar. Ah, agora daqui dorme. Dorme 50 horas aí. Eu tô pronto pra dormir. Na minha barraca tá o Nolan Udrim. E Carl, quem tá na sua? Eu, Chandler, Sapnap e George. Vocês tão indo dormir, né? É. Eu tô tão cansado, eu tô tão doente. A Antártica não é um bom lugar pra ficar doente. O Jimmy não tem ideia que a gente tá cavando um túnel. Ai, meu Deus. Vamos nessa. É tão doido. Como é que ele tá tão no fundo? Por que que eles tão cavando um buraco na Antártica? Olha isso. Vão enterrar alguém. Você viu que o cara acabou de falar que tá com um doente na Antártida, né? Já tão cavando a cova do moleque. Um amigo morreu enquanto eu fiquei na Antártida. Comemos a bunda dele. Você viu que tem que comer a bunda mesmo. É a parte que tem mais carne de ser humano. Achando que os caras iam comer a bunda dele mesmo. Não, que eles iam comer no literal. O sol literalmente nunca se põe na Antártica, então a primeira noite foi bem tensa. Já é de manhã, mas eu não sei se é pra sair da cama ou não, porque o sol tá sempre ali. Quantos baseados, Mr. Beast. A Zandeu, meu Deus. Tá vermelho ali, tá ligado? A barraca tá chamada. Comendo sneakers, igual o chocolate do Mr. Beast. Olha que traíra. Cara, nunca... É matando a orica, caralho. Olha os olhos vermelhos. Antes de sair da barraca na Antártica, você precisa de uma calça, uma blusa longa, uma segunda calça, uma terceira calça, uma jaqueta, uma jaqueta pra sua jaqueta, um gorro de esqui, eu não sei o nome desse chapéu, luvas, luvas pra suas luvas, luvas e óculos pros seus olhos não congelarem. E mesmo usando tudo isso aqui, ainda dá pra ter hipotermia. É quando abaixa 5 graus no Nordeste, né? Pessoal de Curitiba saindo só pra trabalhar, né, cara? No segundo dia, tem duas coisas importantes que precisamos fazer. Número 1. Na Antártica, eu achava que dava só pra mijar na neve, mas não dá. Então temos que mijar nessas garrafas e guardar elas até o final do vídeo. Pra quê? Eles vão beber o próprio mijo e dar uma de Bear Grylls? Mano, é só mijar na neve, cara. Faz a neve derreter, cara. Pode mijar na neve da Antártida, será? Acho que não pode, né? Talvez não possa. Número 2. Os garotos precisam fazer cocô, então vamos longe do acampamento, arrumar uma barraca pra isso. Preciso cagar. Outra parte ruim aqui da Antártica é que ventos aleatórios começam do nada e a sua pele literalmente começa a congelar. Peraí, como assim? Eles vão cagar dentro da barraca? Que nojo, cara. Ah não, a barraca! Segura! Marca, malvada! Enquanto isso, tá lá o cara que vai armar a barraca de verdade só esperando se fazer graça, tá? Tá, agora eu entro. Agora eu entro pra armar a barraca pra vocês. Tá, ele arma a barraca. Sai, sai agora! Conseguimos! Ele falou, passei 50 horas, mas só tem 12 minutos, cadê as outras 50, hein? Tem que mandar bruxos. E aí, parece que é búlis de farmácias, cara. Tão vendo aquela montanha ali? Sim! Atualmente ela ainda não tem nome e todo mundo sabe que se você escala uma montanha, você pode dar o nome. Quem quer ir comigo? Eu não. Vou só pegar minhas coisas na barraca, rapidinho. Tá, tá bom. Eu deixei uma parada ali na minha barraca. Olha, o tempo tá meio ruim, talvez. Fala sério! Se eu tenha que... Ei! Você vai escalar a montanha comigo? Só porque eu sou o único que ficou? É basicamente aqueles programas, daí basicamente ele é dos desafios. É, basicamente. Mano, até o jeito deles falarem é a mesma coisa, cara. É, tudo roteirizado. Parece que eles são, tipo, personagens. Mas é sério, já que aquela montanha não tem nome, se a gente escalar, podemos botar qualquer nome que a gente quiser. Tchau, gente! Tchau! Vão ficar cavando o buraco, né? É, vão cavar o buraco, olha que bacana. Vão ir embora. Operação buraco. Vamos nessa. Nas últimas vinte e poucas horas, a gente cavou esse buraco. Na hora que o Jimmy voltar, isso vai tá imenso. Por quê, cara? Eles real vão ficar cavando o buraco, né? Eles só querem cavar o maior buraco, né? Mano, eles podem fazer isso? Eu acho que não pode, né? Ah, não, ele pode, né? Ele é difícil de dinheiro. Eu esqueço que o Mr. Big é rir. Chegamos na montanha e vamos encarar o primeiro desafio, um mar de gelo. Mr. Big sem querer derrubasse a bandeira que ele tá levando aí, quebrasse o gelo. Aí eles têm que correr o mais rápido possível. Aí ele cai, fica congelado, pega hipotermia e morre. Na montanha que a gente vai escalar. Vamos escalar antes que a gente morra. Em frente! Eu quero ver ele escalando, eu quero ver o buraco, velho. Mas ainda tão escalando. Não, mano, escalar é chato. Você quer ver o buraco, velho? Eu quero ver o buraco. Escalamos a montanha, vamos botar o nome. Devíamos dar o nome de Shopify, porque, pra ser honesto, não teríamos conseguido sem a Shopify. Acabamos de escalar a Shopify. Patrocinou o dinheiro. Ele subiu uma montanha pra falar um patrocínio, cara. Vai tomar no cu, Mr. Big. Caralho, Mr. Big. Só fazer um vídeo que todo mundo vai pular de dois minutos, cara. Não precisa. Senhor, tá me ouvindo? Sim, eu tô ouvindo. Cabe. Escalamos a montanha. Parabéns, cara. Dá pra ver a gente no topo da montanha? Calma aí, eu preciso sair do buraco. Calma aí. Mas que buraco? Não, eu falei barraca. Tô dentro da barraca. A gente deve fazer mais sentido. Acho que sim. Nossa, ficou bem bosta. São quatro da manhã e o Jimmy tá finalmente voltando depois de escalar a montanha. Acho que foi a coisa mais difícil que eu já fiz. A mais difícil, mas a mais satisfatória. Ele não faz ideia de que a gente cavou esse buraco. Então vamos entrar nele e fazer uma surpresa. Vamos colocar um negócio ali pra tampar. Deita aqui, Mr. Big. O Mr. Big cai de cabeça. Falca o que o Mr. Big fez quando ele morrer, né? Ele já deixou claro que ele quer fazer novelário. Querem que enterre o Mr. Big, coloque uma lápide e faça todos os amigos dele segurar a lápide. O último que soltar fica com o canal e tudo que é do Mr. Big. É maneiro. Devem estar dormindo porque são quatro da manhã. Cadê todo mundo, hein? Tipo, não tem ideia do que tá rolando. O que é isso aí embaixo? Ai, meu Deus. Calma aí, qual é a profundidade disso? Tem tipo três metros. Eu tô confuso. Confuso com o que, cara? É só um buraco. É mais, por quê? Ah, a gente tava, sabe, passando tempo. Eu tô cansado demais. Por que vocês cavaram o buraco? Por que assim, basicamente, o que eu me perguntei o vídeo inteiro. Entra no buraco. Anda. Buraco, 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 buraco. Eu quero entrar no buraco. Na real, é um buraco conveniente. Pode me dar meu iPad? Sim. Sabe o que tem nesse iPad? Só jogou iPad? Aham. Pra eles não é nada, é dinheiro jogar fora. Aham, se quebra fodas. Pega aí. Vídeo de pinguim. O quê? Não, os próximos vídeos do Mr. Big. O cara é egocêntrico do caralho, né, velho? O cara tem... O próprio vídeo. É o último dia. Vocês estão prontos? Jimmy? O quê? Tem que levantar antes do avião chegar, senão vai ficar preso aqui. Ninguém vai perder o voo porque o Mr. Big é rico. Perder o voo, ele compra o aeroporto, cara. Próximo voo que vai sair pra... Pro Estados Unidos, é onde ele mora? Ah, eu teria o voo que vai pros Estados Unidos. Aquele voo, pra onde ele vai? Ele vai levar comida pra criança faminta na África. Comprei aquele avião agora, toma 10 milhão de dólares aqui. Agora aquele avião vai pros Estados Unidos, entendeu? Mas e os mantimentos pras crianças com fome na África? Não faça iFood, eu dou uma passada no caminhão e jogo de lá de cima. É extremamente importante preservar a beleza intocada da Antártica. Não podemos deixar nenhum rastro do nosso acampamento pra trás. Então fiz os garotos deixarem tudo exatamente como estava. Viu? Porque ele é consciente. Depois ele vai lá e estola 30 bombas na Antártica pra dizer que tá limpo de verdade. O Mr. Big, o pensamento dele é bem assim, cara. Por que a gente vai deixar a Antártica vazia? Sendo que é só gelo. Parque temático dá dinheiro, gelo não dá. Fiz o primeiro parque temático da Antártica, botando fogo assim, né? Da Antártica, explodindo bomba. Com lança-chão. Aê, olha ele aí, buraco a céu aberto. Não, 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 para, 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 cara, para. Sentido? Um dia triste para os Antárticos. Eu literalmente não ligo. Tá bem, tapa isso aí, gente. Três, dois. Adeus, buraco. Tem um buraco no meu coração agora. Eles fizeram tudo isso. Pode ter que tampar o buraco? É, eles têm que tampar. Eles não podem deixar o buraco. Que merda, velho. Agora a gente pode ir para casa. Casa, 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 casa. Se a gente manter esse ritmo, vamos chegar na pista de gelo antes do avião pousar. Avião, avião, avião. Avião, uh, comprei o aeroporto. Avião, avião, avião. Agora, viagem para a Antártica. Antártica! Antártica! Mano, a gente ia dar uma facada no Mr. Beast. Eu acho que é isso, né? Vamos criar um headcan aqui que o Mr. Beast morreu no gelo. Os amigos dele deram uma facada. Comeram a bunda do Mr. Beast. Deixe seu like, se inscreve e vire membro. Segue a gente no Twitter e no Instagram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho